Fala meu povo! Tamo junto e misturado mais uma vez com mais um vídeo e hoje eu vim trazer aqui, já tá aqui na minha frente, o meu pedalboard e como eu termino esse ano, muita coisa mudou no decorrer do ano aí, dos equipamentos que eu tinha e eu quis trazer e registrar isso aqui hoje, mostrar um pouco dos meus sons, né, que é o mais importante aqui mostrar os sons que eu faço com eles. Infelizmente, eu tô fazendo aqui com a TW61, não porque é uma guitarra ruim pelo contrário, é uma guitarra ótima, porém, tudo que eu setei aqui no meu pedalboard foi com a Fender Strato que é essa aqui, porém, hoje eu não tive tempo hábil pra conseguir colocar a corda nela, ela tá com a corda estourada que estourou a última vez que eu toquei e eu não tive tempo hábil pra fazer isso, mas não tem problema vai dar pra ter uma ideia muito boa aqui de como eu uso meus sons e como eu faço aqui meus sons vamos para o meu pedalboard, enfim, vamos lá. Deixa eu puxar um pouco esse microfone aqui aqui vocês já estão vendo aí na tela de vocês, todo o meu pedalboard, né, é, eu tenho aqui uma GE200, certo, e essa GE200, é, eu utilizo ela basicamente como uma simulação de amplificador o gabinete, né, no caso, é, ela já tem o Noise Reduction e um compressor também está nela ela sai pra direita, o CAB L está 1 e o CAB R está True, ou seja, Off, né, está desligado porque o lado esquerdo da minha guitarra, ele sai aqui, o direito, com esse Fender Deluxe que é o som que tá aqui nessa GE200 e vem pro Moi Radar que tá com Twin Reverb, ou seja, o lado esquerdo da igreja vai ouvir o Fender Deluxe e o lado direito um Twin Reverb eu faço isso pra que a ambiência e tudo que eu faça no, no meu som aqui, ele tenha, é, uma, uma diferença sonora e deixe o som muito mais espacial, tá, não só nos amplificadores, como eu também saio aqui do M5 em duas vias e do meu Reverb, né, que é o RV5 em duas vias, saio da GE200 já em duas vias, enfim, e o resto todo do meu set somente os drives que são, é, mono, entre aspas aí, certo, o restante todo aí eu coloco em estéreo e isso fica muito legal, tá, então o som que vocês vão ouvir agora que eu vou tocar aqui é, basicamente, o som seco da guitarra com essas simulações de gabinete aí, né, e um pré-amplificador também que é um Fender também, tá, vamos lá vocês veem e já tem essa ideia aí do, do, do Fenderzão mesmo, né, e uma ideia aí de um, tipo, um Thrustzinho, né ele é um Clean, porém ele tem ali um, um, uma pimenta, né, digamos assim, eu gosto bastante bastante desse som mais apimentado, tá ok, eu vou usar aqui o Varitone da Tajima, até pra gente não ter uma, uma diferença de timbre muito grande aí durante o vídeo somente no número 1 aqui, e aqui eu vou variar entre o topo, o meio e embaixo você vê que eu comecei dando os acordes aqui no topo, eu mudei pro meio então fica sempre atento aí quando você vê eu mudando aqui, beleza? posição de baixo e é uma posição que eu, é uma das que eu menos uso, tá ok, eu uso bem pouco assim, porque eu gosto muito do Boost que eu tenho ali da Mosque Audio que é esse Boost preto que vocês estão vendo, né, e eu utilizo bastante esse Boost preto aí, tá aí ele está ligado e está até moderado, mas ó ele pega o som que já é meio apimentado e apimenta mais ainda, né tá, então minha guitarra está entrando direto aí esse é o primeiro estágio, digamos assim, né, o primeiro lugar onde minha guitarra passa, tá muita gente gosta de usar o Booster aí no último Drive, né, depois do último Drive eu gosto de usar ele já no início da cadeia, tá essa aí já é uma opção, né, eu subi o Boost aí, o da Mosque Audio subi o Knob dele ali pra mais ou menos duas horas ele estava em nove horas, né, que é quase no início e eu subi pra duas horas mais ou menos, tá então você vê que ele já tira bastante do Clean, né você vê que eu tenho muita opção aí de só no Clean, né, de apimentar mais ainda esse som, beleza beleza, e aí eu entro nos Drives, não está na ordem, tá, esse Drive aqui amarelo que é o Centauro, ele é aí a minha primeira, o meu primeiro estágio, tá o segundo estágio que eu utilizo é o Cold Shot, mas poderia também ser um primeiro estágio só porque o Cold Shot ele dá uma encorpada maior no som e ele tem os cortes de médio também que eu gosto de variar bastante aí, né, esses cortes de médio que é na simulação de gabinete que ele tem lá, né, eu já falei sobre esse pedal aqui separado não vou falar muito, mas primeiro eu vou mostrar o som agora com o Centauro, tá eu estou com um botão aí de Trouble, Trouble, né, que é o agudo dele razoavelmente fechado, então ele não puxa tanto esse agudo eu teria como puxar mais ainda se eu quisesse, mas não é uma opção que eu quero, né então esse seria aí o Centauro, tá, só o Cold Shot fica assim, ó você vê que ele dá uma sujada boa no som já, né aí se eu diminuir aqui no Boost, tá, voltando o Boost aí mais ou menos para 9 para 10 horas, tá ó o Cold Shot não soa tão sujo assim, tá então eu tenho muita variedade de som rápido ali já debaixo do dedo, né, no botão, certo ligando ele junto com o Centauro, que é uma opção que eu gosto muito, né, que eu já falei muito legal, né, vamos agora aqui, é, acrescentar o Green Mile, que é o que eu uso aí como um Tube Screamer, né, digamos assim, simulação de Tube Screamer então eu tenho, é, só para ficar bem claro isso, eu tenho um Clone, que é um pedal de Clone mesmo um pedal que é o Green Mile, que é um Tube Screamer, que seria o meu terceiro e último estágio já e no meio aí dos dois eu tenho o Cold Shot, que eu uso somente na opção Morning Glory como aí um segundo estágio, porém eu vario os cortes de médio aí, tá no próprio Cold Shot e ele dá também essa encorpada no som, porque ele tem um botão separado aí de grave, médio e agudo então acaba que eu equalizo muito meu som pelo Cold Shot também já que eu deixo praticamente aí ele ligado quase sempre os drives aí eu uso bastante mesmo, exploro bastante meus drives, tá aqui eu estou colocando os três drives juntos, tá você ouviu sons de drive secos aqui, né, sem delay, sem reverso, sem nada, tá e o que é muito interessante, né, já me dá assim muitas opções de drive bem interessantes eu vou colocar agora aqui só o Green Mile pra soar, tá, pra gente ver como é que vai ficar saindo um pouquinho aí dos drives e vendo aí que eu já tenho várias opções vou colocar o reverb primeiro, tá aqui eu tenho um RV5, que é esse pretinho que vocês estão vendo que eu utilizo mais pra questão de ambiência, tá ok você ouviu, né, no caso o reverb somente com o som do booster aí, tá eu ainda tenho as opções de drive todas juntando com esse reverb vou colocar o Cold Shot com o Centauro pra vocês verem e aí e aí esse reverb, ele tá com o time muito alto, tá, é, vira e mexe, eu diminuo o time, diminuo o level pra conseguir um som um pouco mais clean e que esse reverb chegue menos também, tá é, não vou mostrar aqui agora, senão esse vídeo vai ficar muito grande eu tenho uma outra opção de reverb que eu deixo aqui no botão de Ctrl Tap da pedaleira eu simplesmente aperto ele e já sai com esse reverb aqui, ó e aí 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 o reverb que eu utilizo muito menos é o reverb Cave, tá é um reverb que eu utilizo só pra situações bem específicas que eu quero preencher muito que eu quero que a guitarra soe bem como um pad ali que ela fique fazendo uma ambiência bem grande mesmo não é algo que eu utilizo sempre assim não, tá e aqui, esse aqui foi o último M5, foi o último pedal que entrou aqui no meu pedal board, né ela na verdade aqui tá fazendo um papel por enquanto de delay porque ela veio substituir um delay que eu utilizava aqui que era o Ocean Machine, né que é da Moer, é um reverb e delay, muito bom eu utilizava o reverb da Ocean Machine pra reverbs pequenos agora eu tô utilizando mais o roll aqui do próprio RV5 e tirando bastante coisa aí pra fazer isso ao vivo, né que eu tô falando e eu trouxe a M5 tanto pra gravação pra eu ter uma versatilidade maior de efeitos que eu posso utilizar nas minhas gravações quanto também pra que eu possa ter bancos aí que eu possa usar um flanger numa guitarra clean que eu não precise de delay, por exemplo por enquanto eu setei pouquíssima coisa aqui da M5, tá mas eu vou ligar aqui e vou mostrar pra vocês mais ou menos os delays que eu setei eu só tenho dois delays, que é o número 9 e o número 10 aqui esse primeiro é o número 9, ó esse mesmo delay aqui eu utilizo ele também com a questão mais de ambiência, tá eu jogo o reverb em cima dele do RV5 aqui eu tava sem reverb, sem nada, né tava seco tiro um pouquinho do mix dele aqui, tá e mantenho ele aí, ó e aí Amém. Bem legal, ele está casando bastante aqui com tudo que eu uso, tá? Eu vou jogar aqui o outro delay, vou falar um pouquinho dele para vocês também. Esse delay aqui, eu já uso uma colcheia pontuada, tá? Então, eu uso o tap dele, tá? Para quem não sabe ainda, eu posso até falar disso mais detalhado em outro vídeo. O tap tempo, você dá o tap no tempo e toca no dobro do tempo e tenta abafar a nota, né? Para você conseguir trazer essa colcheia pontuada mais bonito para frente, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Dois, três, quatro. Três e... 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 Ok? Tô com os três estágios aqui ligados, mas eu tô abafando o som na guitarra, né? Um, dois, três, cinco. Bem interessante, né? E aí, utilizo ela apenas pra isso, por enquanto, pra delay, mas pretendo fazer alguns sons com ela, que eu utilize em outras situações também, tá? Não dá pra falar de tudo aqui na própria pedaleira, na GE200. Eu tenho ela aí como coringa, então eu posso utilizar vários outros timbres, várias outras coisas ao mesmo tempo. Então não tem como, é impossível falar tudo aqui que eu posso fazer e tudo que dá pra fazer. Falei aqui das principais situações de como eu uso. Se você quer um vídeo mais detalhado sobre algum dos pedais, é só falar aqui embaixo. Você sabe que sempre que dá, eu trago aqui pra vocês o conteúdo dos pedidos de vocês. Então, fala aqui embaixo, pede aí alguma coisa. E eu não acredito que você ainda não é inscrito nesse canal. Não se esquece, se inscreve aí nesse canal, tá? Que é muito legal, é cheio de conteúdo aqui de equipamentos e também de vídeo-aulas pra você assistir. Um grande abraço, falou, valeu! Tamo junto, galera! E aí? E aí? E aí? E aí?